Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum, isso está, gente Jamais era suportar o peso da minha bagagem Tô fazendo minha rima, neguinho, que é hilária E essa gang que o Johnny roubou da porra da farmácia, meu parceiro Eu chego rimando o dia inteiro, vem que vem, neguinho, tá ligado, eu sou cristalheiro Aê, mas o Johnny faz o improvisado Pelo menos eu não tô com o mesmo tênis desde o ano passado Aí o Johnny chega em meio de brasa Ah, desculpa, eu fiz merda e minha mãe pegou e me expulsou de casa Tá tranquilo, mas eu mano improvisada Muito maneiro essa do play, é a torre gêmea queimada Eu aqui andando meu freestyle Porque você tá ligado, porque eu chego tranquilo e animo vai Oi, tá ligado, tua rima é igual caramujo É torre gêmea, você é a torre do Olimpo Só que com a pirâmide tá suja, bagulho tá doido Eu vou rimando, na moral Foi na farmácia que nego drama roubou dois gardenal E eu vou rimando Vem que vem no sapatinho, neguinho, eu chego improvisando Tá ligado, mano, eu fui na farmácia e eu não uso truque E essa blusa de bala de tutti-frutti Vou entupir suas artérias É o homem serenho, o mestreuzinho da Nigéria É foda, tá ligado, para de gracia O mestreuzinho vem preparado, trouxe até a espadinha Tá tranquilo, tô rimando improvisado Eu chego aqui agora e deixo só aniquilado Parceiro, tá ligado, o verso é real É torre gêmea, só que o Biladem tá passando mal Eu tô passando muito mal, meu parceiro, é o seguinte Eu corto teu cabelo pra fazer um boldo de 20 É muito sério, o rimo de noite de dia E o beijo de nego drama é ablante de melancia Budo de 20, se liga no meu papo que eu vou naquele pique Tá ligado, tá ligado, sem sacanagem Relógio tá portando uma bela tatuagem Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, ligou tudo e ficou queimado Tá ligado, mano, a rima agora te tampa Tá ligado, tá ligado, daqui a pouco tá dando culpa ampla Tá tranquilo na sua, rima amofa Não tem dinheiro para comprar pó e o Orochi cheirar farofa Chegou mais uma boa, minha rima Se liga parceiro, quando eu chego, tranquilão Não é de sentido Oi, o bagulho é muito sério, agora você passa mal Eu sou o crédito que cheiro, pode nescau Tá ligado, meu parceiro, com certeza na moral Tu tá desmerecendo, meneguinho, tu passa mal Eu sou a paga... Ó, você falou de ampla, você balança o cuscuz Você parece até o apagão da praia da luz Tá ligado, meu parceiro, botando uma rima Se liga no meu papo, eu chego aqui na adrenalina E o meu verso não se esconde Se tiver apagão, nós vai pro morro e fica em cima do monte É foda, só pra poder ver o bagulho melhor MC Johnny vai deixar tu na pior É isso aí, mas eu tô tranquilão A gente é da praia da luz, ele é da praia da escuridão Chego mandando o meu freestyle E eu chego com o pateiro agora fazendo o baile Então, eu vou na praia e sigo na conduta Joga a mão pro ar quem perdeu a mulher pra batuta Pedi mulher pra batuta, o verso é inteligente Mas essa mina que pegou a sapatão na tua frente Vê que vem no sapatinho neguinho agora, eu vou gastar É praia da luz, eu mando na moral Tem que ter luz na praia pra saber que vocês estiveram no local Deixa eu te falar É praia da luz, é bate e volta Você vai tentar, mas vai tomar Falou da mulher do cara, mas eu causo fim Mas quer falar de quê? Tu perdeu a mulher para o Braim Mas nem isso a gente jogar na cara Mas a gente chegar tranquilo, mandando a rima Se Braim pegar minha mulher, corta o meu pinto e bota na pia Tu é o garoto propaganda da sadia Eu tô ligado, meu parceiro, que tu quer comer presunto Meu desenrolado é brabo e ressuscita até de fundo Ressuscita até de furto Tem rap na veia, ressuscita Só não ressuscita essa cara feia, tá ligado? Tá ligado, eu faço improvisado Vou mandando pisar do filme e corto com os aliados Nós tem boquinha, faz peixinho Johnny rima tipo coca pequena sereia Nós faz peixinho, com esse bê cê fala uma baleia É foda, é uma moral nequinho Johnny vem colando um hit e mata Porque eu sou um só caminho Tá tranquilo e o freestyle não é morno Eu sou da sadia, só que o frango ficou muito no forno Mas eu chego mandando a rima zica Porque você tá ligado que eu chego e mando o freestyle O bagulho é sério Eu sou de São Gonçalo Na farmácia vou te dar um gilete pra tu raspar o suvaco O bagulho é sério, mano Eu não tô de bobeira encostando no teu ombro Vai ficar com o suvaqueiro É, e você é um infeliz Vai ter que pegar a serra elétrica pra cortar o pelo do teu nariz Tá ligado? Eu vou mandando aqui a minha rima Se liga no meu papo, eu chego aqui na adrenalina Eu rima todo instante Deixo o cabelo do braço tecer Por mosquito brigar de bankjump É foda, tá ligado como é que é? Vai tentar aqui no bank e você vai voltar de reto É oroche te encontrar Eu chego no releto É oroche te encontrar Não encontrei o seu talento Mas tranquilo Chego só mandando minha rima Beat e a boladora chega mandando zonas de cima Tá ligado? Bagulho é muito sério E eu rimo sem neurose e sem caoto Não encontro a porra do talento Mas meu pinto tua prima encontrou o bagulho Da dona estica no papo Pedir pra mamar E ela mordiu Já escureceu E nesse momento eu te falo que tanta coisa aconteceu Tá ligado, mano? E eu vou até liquide Tá com o pé machucado Brigou no escuro em Moçambique Olha o pajé Você é escravo No improvisado Eu vou mandando a rima neguinho com meus aliados Aí Na moral, deixa eu te falar Isso Isso é freestyle Porra, tô entendendo beat não Pera aí, vai Ó Ó Ó Eu sou o Johnny Nego drama Eu te mando pra vala Pelo menos eu não venho com meia helada assim A moça na senzala É foda Mano, tô tranquilão Emenda aí Faz uma calça Pra ficar esquenta Você quer falar de que? Mas o meu verso é real Ô peta russo Porque tava dançando break Em Senegal Suave Chego mandando uma rima boa Porque ela não é leve Igual uma pro Então, mano Eu não tô rimando nessa trindade É o break do Senegal Contra a Homo Alck do Zimbábue Bagulho é doido Meu parceiro E vocês tão passando fome O meu nome é Nego Drama Porra Eu sou sujeito homem Aí você fala da minha meia Você é um Zé Mané É porque lá em Moçambique Cê bota sacola no pé Tu tá ligado? E eu não tô de marola Você pega e dobra a camiseta Pra levar o caderno pra escola Esse bagulho é foda Você se fodeu O cara fica deu Com o nome em casa E é mais preto do que eu Vamos fazer o seguinte Sem caô Você responde a improvisada Mas responde Pode até falar da minha cor Tá tranquilo Mas a rima é sem bobeira Ele não tem caderno Eu tenho que escrever Na folha de bananeira Coitado Tá ligado? O bagulho é bom Eu sei que represento Porque eu tenho dom Oi meu parceiro No counter strike Eu jogo de Rambo Quer gastar a moradia E tu mora embaixo de um pé de jambo E o meu nó Tu deixa eu te falar Meu nome é Nego Drama Eu tenho plantação de maracujá Do que tal da minha casa Fica quieto eu escrevo Vai lá boa Tem plantação de maracujá E eu tô tranquilão E seu prédio com interfone ruim Cheio de filtração É meu parceiro Você ainda quer gastar na levada Vou fazendo a rima Negu na improvisada Mas se o interfone está ruim Vou ter que te gastar São duas horas da tarde E você quer ir me perturbar Atentar ao meu juízo Eu com o celular da Steam Interfone Morote Desenrola tua prima pra mim Tá tranquilo não É oceano Atlântico Falou de planta Mas no seu nariz Cabia um jardim Bem botânico O bagulho tá sério Deixa eu te falar Na moral Mandou eu gritar Iau Vou te matar Iau Agora eu tomei Escol No jardim botânico Tu só entrar na porta Aqui tem uns farol É foda Pra ninguém saber Quem tá entrando Porque de noite Lá é foda Ninguém fica te encher Eu vou fazendo a minha rima Que é bem de espeta Você parece até adubo De laranja da terra Tá ligado Eu vou fazendo a minha rima Ele falou de jardim Eu lembrei da planta Na adrenalina Lembrei da planta Tá ligado Escuta o que eu tô te dizendo Jardim botânico Teu cabelo é igual O campo São Bento Dá pra você se perder Menor vem que vem comigo Bagulho tá todo Se ligando É papo Que forte abraço Pro talarico Mas você também é pretinho Deixa eu te dizer De noite ele picha muro Que a polícia Não consegue ver Mas a gente chega Só mandando no freestyle Aqui com o meu parceiro Vamos chegando Animando E o trama tá Larico beiçudo E o bonde não se esconde O bonde ser beiçudo É que tu beija a mina de longe É foda É só esticar o beijo Um pouquinho Que ela lá do lado da roupa Vai te dar até um beijinho Tá tranquilo Eu tô improvisando A menina te pega Tá te beijando Johnny Não tô enxergando Tá ligado Eu vou mandando aqui A minha rima Se liga No meu papo Chega aqui na adrenalina Tá ligado Que o palmeio Menor andando de skate Dá um close Com a câmera Quem tá sentado De amarelo Tomando sorvete Pô meu parceiro Eu te falo Como é que é Chega pra batuto E pergunta Nego Cadê tua mulher Agora eu sou freguês Tchau Tchau